A CIDADE NO BRASIL eu não tenho café de dede, fita pra ver com a bola meu postura interna está meu paiado meu paiado é amigo viciado eu não gosto de sair com as mulheres brinca a gente não sai com a bola fica tipo é telefone se você ta no Brim para Deus, não se mexe muito o meu pai veio te dar dica oi mas não é detalhe agora mamãe grave homem mulher negro olha, caí com um amigo trouxe,hai do parabéns sim senhor você tem que entrar na vergonha Vipi pegada dentro de mim a vergonha pica pra ir pra vergonha quilape você quando te abre numca desquilape não faz isso O que você faz é que você não tem nenhuma coisa, não é? Você tá ligado, você tá ligado... É que tá voando, fala então! Fala então! Oh, 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 vou te roubar, não quer a mãe, não quer a mãe... Não mentira, porque também tem uma aqui fraca! E uma coisa que eu admiro muito os homens, só as malha promessa, né, mulher? Quando eu te pecar, veja que eu não vou desfazer, você! Eu vou te segurar, até eu! Só contigo! O que vocês sentem o meu nome? Ai, puta puta! Ô, irmão! Vai ter promessa a T.T. lhe cai um dia que ele tá fraco, o salário não caiu, bisudeu, renda, também dá-lhe cair e vai na porta. Que? T.T. É, olha o que tá cheio. Será mesmo que a T.T. Visa mais de novo. Que? T.T. Entra já. T.T. só me fala, olha, me prometeste tanto, hoje eu quero que você me mate. Eu vou te falar, meu irmão, o Jô, se eu te baixo, cem de dinheiro você no bolso, no reais. Você também é homem corajoso, mesmo que falaram na religião dele, vai na casa do meu. Oi. Oi, me deixa mal, faz favor. T.T. tá aí. Tudo em fatiga. E aquele homem, meu irmão, vou dar com você. Se a tua remada é só cinco, bomba quatro. Se você vem na quinta, bomba seja na quarta. Porque sabe o bomba como? Chega na boa, você vai dar. Umas, duas, três, quatro. Vem com o dedo. Vem com o dedo. Umas, duas, três, quatro. Vem com o dedo. 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 Ai Cable, tudo é roço. Não pode, não pode. Paulo, werden com o dedo. A ansiedade. Chega e já uma, show. Tem, uma, duas, três, também mata as welche. O dedo. Tudo está com o dedo, Todo homem vomitar rápido. Era para ruim. Eu não vomito, malhenho. acheiro, é na hora. Todo homem já tem o meu comportamento. Olha. Muito bem psicologicamente, de todos os problemas. Vai dar tempo, mano!